Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente quero pedir a Deus que abençoe a nossa vida, nos traga muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a nossa vida também. Que Deus abençoe os nossos animais, nos traga muita saúde, paz e alegria. Já vai deixando seu like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, já vai ativando as notificações também pra vocês não perderem nenhum vídeo. Já vai me seguindo lá no Instagram, Camila e Moto Oficial, o TikTok Camila e Moto Oficial, Facebook Camila e Moto Família na Roça e também temos o Kawai, Camila e Moto Oficial. Me segue por lá, dá oi gente! Opa, bom dia, boa tarde, Manu. Eu tô rindo dos gansos, é só escutar a voz da Camila começando o vídeo. Isso é. A gente começa. Aham, é sempre assim. Tava um silêncio. Tava, tava a maior paz total, aí a gente começou a gravar aqui e o danço veio. Aham. Olha, antes da gente começar com o assunto do vídeo, eu quero mandar uns alô aqui. Muitas pessoas a gente manda alô aí e fala assim, Camila, me manda um beijo no próximo vídeo. Então se você aí, como essas pessoas, a gente vai mandar beijo hoje, quer um beijo também. Já vai deixando aqui nos comentários. Já vai deixando aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade, certinho? Isso, deixa nos comentários. O novo é a cidade e o estado, aí. Às vezes tem em muitas cidades, repete mesmo, né? Em muitos estados. Eu acho que repete em nove. Ah, mas muitas cidades, tem em cidades dela. Uai, Lagamarca. Aqui em Minas tem dois Lagamarca. Tem Lagamarca dos Coqueiros e Lagamarca dos Patos. Ih, tem? Tem. A última da Marcos. Boa Esperança. Tem Boa Esperança no Paraná e Boa Esperança no Sul de Minas. Tem? Eu quero começar com a Azilda Rosa da Silva. Ela é na cidade de Corpus Christi, em Portugal. Paraguai, Paraguai. Não, Paraguai ou Portugal? Paraguai. Aê! Azilda, Azilda, Azilda. Azilda. Você é a Marilda cheia de grato. Então, hoje ela acordou a Cajuana, hein? Pois é. Oi, Camille. Me manda um abraço e um beijo. Para mim, meu nome é Marlene Guimarães. Molho em Diadema. Ó, São Paulo. Aê! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Celso de Teresópolis. E meu pai conheceu o seu pai. Ah, é? É. Lá da cidade da cerveja, Teresópolis. Qual cerveja? É isso mesmo? Ah, sei não. É Rio de Janeiro, é? É? É, Teresópolis. Ó, legal. Aí temos a Rosalina Cimento, que respondeu o comentário dele e falou assim, ó. Boa tarde, Deus abençoe essa família linda. Amo os seus vídeos. Sou da região de Serrano, no estado de Rio de Janeiro. Móveis da cidade de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Então, um beijão para a Rosalina e um beijão para o Celso. Obrigada. Aê! Conhece a nós, ó. Então, é o pai de Deus. Pai de Deus. Isso. Aí temos a Itamar da Silva. Me chama Itamar. Sou de Imperatriz. Maranhão. Me manda um abraço para mim e para minha família também. A Bárbara Brittany... É Brittany? Bárbara... Brigitte. Brigitte. Isso. Ana Beatriz, Ítalo e João Miguel. Abraça e continua abençoando vocês, em nome de Jesus. Itamar, obrigada pelo seu carinho. Muito obrig... Espera aí. Obrigada pelo carinho. A Bárbara, a Ana Beatriz, o Ítalo e o João Miguel. Obrigada pelo carinho. Brigitte é o sobrenome. Ah, o sobrenome. Aê! Aê! Vamos, que frição. Qual que é o próximo? Nelcy Grigom. Beijos, família. Eu amo, adoro seus vídeos publicados. Não, tomei. Nelcy Grigom, Rianópolis, Goiás. Aê! Dá um Nelcy. 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 Boa tarde, Camilha. Adoro seus vídeos. Sou sua seguidora desde quando vocês moravam na cidade. Acompanhei todas as suas mudanças desde a primeira fazenda. E foi muito, hein? Manda um abraço pra mim. Me chamo Marisa Lima. Sou de Poços de Caldas. Aê! Dona Marisa. A gente passa pro Poços de Caldas quando a gente põe lá pro Poços Ângela, né? Passou, é? É, ué. No trevo. É. Perte, hein? Isso aí. Ué, mas já acabou? Não, ué. É muito. Ah, é porque não carregou. Ah, a dor no meu braço. Tá doendo. Tem que se fichar. Se ficar na Poços só dói, sabe? Tem dia que tá bom, não sente dor. Outro dia a gente dói. Mas tá bom, hoje tá doendo. Aí se eu ficar com essa Poços aqui, ó. Assim, ó. Aí fica... Esquece tudo. E o que, Dani? Ah, vamos procurar. Ah, o último é o Marisa, vai. Poços de Caldas. Ah, Camille Motta, boa tarde. Boa família, abençoada por Deus. Essa aí... Pega seu dedo. Essa aí... Vamos? Não, deu um pinto sossego aí, né? Não. Essa aí é pro seu Daniel. O senhor é dez. Olha, uma dica valiosa. Receita. Um copo de água gelada, um limão taiti, cravete sete, uma pitada de sal e duas pitadas de açúcar. Mexe bem, toma três vezes ao dia. Ah, não é como é que você não é? O senhor vai ficar um coco. Só o ouro, top, top. É pra todo o barrinho. Eu tomo só e fico curado, ok? Deus abençoe vocês. Beijos e parabéns pelo trabalho. Glória. Obrigado, Glória, sei lá. Dica aí, viu? Aí! Não, mas tá precisando, viu? Vou contar um segredo. Então tá, não. Vou não. Seu pai eu sei, Camila. Vamos, conta não. Vou terminar os alô aí. Vai lá. Vai, termina. Boa tarde, Camila, Sr. Daniel e Dona Edivano. Não percam as suas essências. Continue sendo mesmo. O único que tem direito às nossas vidas é Deus. Camila, manda um alô pra mim. Sou a Lúcia da cidade de Terezópolis, Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Mais uma. Aê! Essa daqui eu preciso ler. Não acredito que você vai sair sem tomar banho. Toma vergonha na cara, menina. Você tem que sair limpa e cheirosa. Aí depois a Claudete Maria respondeu em cima. Selma, qual é o seu problema? Sem noção. Aí, ó. A Iraci da Silva. Verdade. Como lava o cabelo sem tomar banho? E é esperto e inteligente. Destrata o pai. Desfaz o jeito da mãe. Faz uma algo. Uma hora você muda. É hater. Vamos pros haters. Aê! A gente tem que amar todos. Fale bem. Ou fale mal. Mas fale de mim. Lembre de mim sempre. O importante é falar da gente. Aê! Então vamos. Fábio Júnior... Que? Fala que esquece tudo. Ah, tá. Fábio Junqueira. Boa tarde, Camila e família. Gosto muito dos vídeos de vocês. Assisto todos. Manda um beijo pra mim aqui em Fronteira, Minas Gerais. Um abraço pra vocês. Aê! Fábio Júnior! Terezinha, do Rio Grande do Norte. Natal. Boa tarde, família abençoada de Deus. Assisto vocês todos os dias. E pra mim é uma diversão. Pois morro só de dar risada com vocês. Beijos e abraços. Todos fiquem com Deus, amém. Aê! Oi, Camila. Me chamo Mônica. Sou seguidora sua. Acho que desde quando começou. Sou de Goiânia, mas moro na Bélgica. Vai. Na Bélgica, ó. Tenho tanta vontade de conhecer você e sua família. O dia que for ao Brasil, queria muito conhecer você e seus pais. Como eu queria te dar um abraço e te faço um convite, você e seus pais vindo na minha casa na Bélgica. Vocês vão ser muito bem recebidos. Torço muito por vocês de coração. Me manda um abraço, ficarei muito feliz. Ó, então é a Mônica. Ela é lá de Goiânia, mas atualmente já tá morando na Bélgica. Um beijão, Mônica. Obrigada pelo carinho. Contar a história para o carroceiro. Até o cavaleiro vou chorar, gente. Ainda tá mais quebrado que a Rua de Seça. A Mônica. Aê, Mônica. Obrigado pelo convite, né? E o dia que quiser, vou no Brasil e quiser vir em casa, a porta tá aberta. Com certeza. Aí por acaso, eu calço 42, minhas camisetas tudo tem que ser extra XGG e a calça se for like é 42, 52 servo. Aê! Ué, se você quiser trazer algum presente. Pra mim, Bélgica, neve? É? Nevo? Aham, vai trazer neve você. Eu queria uma neve. É, tá doltião com o tubarão. É, ué. E o rapaz é neve. Gente, vocês viram que o tubarão levou neve descongelada pro sotião? Eu queria, né, experimentar a água da neve. Ah. Ah, vai falar que vocês nunca têm vontade. Já teve vontade? Não, mas ela não chegou congelada, não. Pai, eu sei que não chegou congelada. Tá me espalhando a hora, filho. Eu tô falando a água mesmo. Ah, Lu, bute, bute. Ah, meu, que eu posso? Pra que eu vou... Valkyria e Soares. Eu também sou do começo. Sou de Valkyria. Sou a Valkyria. Aqui de Goiânia. Meus pais é de Pato de Minas, Minas Gerais. Amo quando vocês vão lá e fazem compra. Aí eu mato a saudade das ruas que já passei. Na Majorporto e a rua... Majorgote. Majorgote. Majorgote e a rua Dona Luzia. Luísa. Aê, bata, filha. Amigo, eu gosto muito de vocês. Da simplicidade e do carinho. Moro em uma chácara perto de Brasília, município de Alexânia, Goiás. Tenho aprendido muito com vocês. Como cuidar das galinhas e muitas outras coisas. Não fique triste com os comentários maldosos. Você é uma vencedora. Parabéns pelo seu trabalho, linda. A Nilva, Maria de Souza e Silva. Aê! Manda um abraço para Letícia do canal Emerson e Letícia. Tudo de bom. Um pouco em Santa Cruz do Caribe, Pernambuco. Puxa. Não, Caribe não. Capi e... Capibarib. Isso. Capibarib. Aê! Esqueceu. A Maria Aparecida Rodrigues. Daisy e Kleber. Vocês estão mesmos preocupados com isso? Ninguém se importa se ela ou o pai dela e a mãe gravam. Está ótimo do jeito que fazem. Não, esse não já leu. Já dá outro. E agora? A Laura. A Laura no Japão é outro mesmo. Ela não já leu. Manda um beijo. Você não gosta do bolo? Não. Tá. Ele está me derroteando. Não, galera. A Laura no Japão. Ela também nos acompanha tem um tempo já. E eu quero mandar um beijão pra você e toda a sua família. Viu, Laura? E ela falou assim, ó. Vai tirar visto pra vir aqui no Japão? Nossa, meu sonho. Oi, Camila. Oi, Camila. Agradeço a Deus por ter vocês oferecido. Logo após eu ter assistido outros vídeos, acho que você é uma garota muito divertida. Continua assim, sou a Luciana Maria e de Neus, de Ineus, Bahia. Ineus. Ineus. Manda um beijo pra mim no próximo vídeo. Minha cadeia do Camila. Aê, Luciana. 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 Boa tarde, Camila. Manda um beijo. Sou de São José do Rio Preto. Meu nome é Marisa da Silva. Que lê. Um beijão. Obrigada pelo canal. Aê, Marisa, de São José do Rio Preto. Que os gansos não cala. Aê. O espanhol é muito divertido também. Manda um beijo pra minha filha Jéssica Ellen, que está em Barcelona, na Espanha. E minha netinha Isabela. Ó. Andréo Caetetuba. Hã? Cadê? Opa, você só. O telefone presta, não é? Tá coitado. Opa, o chão? Andréo. Andréo. Cacaetetuba é Andréo. Aê. Pessoal da Barcelona. E pra Jéssica também. E pra Isabela, que é a netinha. Pra lá, pra Barcelona. Aê. Coloca a minha barriga, que vai querendo ver. Tá, tô fazendo assim. Eu tô com alguma coisa, estamos. Só com o bebe água ali. Bebe água, cura. Vamos merender aí, vamos. Família linda, eu gosto muito do canal. Manda um alô pra mim. É, moro em São Paulo. Que Deus abençoe sempre vocês. A Neuza Ribeiro. Aê. Tem Neuza antigo no canal aí. Acabou. Acabou? Então, obrigado pro carinho de todos. Não é, cabelo? Com certeza. Aê. Dois recadinhos, né? Antes de nós começar. Primeiramente, que é do Rio Grande do Sul aí. Vai nosso respeito, né? O nosso carinho. Que Deus continue dando força pra vocês aí, tá? É... Continuar orando por todos vocês. Para as pessoas que perderam entes queridos, né? A gente já assiste as reportagens aqui, nesses vídeos aqui, nas plataformas, né? Tanta gente sofrendo. Do jeito que a gente nem imaginava, né? Ontem mesmo, a gente foi deitar e eu fui ver um vídeo à noite. De um rapaz que criei peixe. Eu esqueci o nome do canal dele. Vale até a pena vocês assistirem. É aqua... Ai, me fugiu o nome dele. E ele mostrou o início da enchente. O dia que começou a chover, ele mostra lá, pessoal. Ele foi fazer uma entrega de uns peixes na cidade. E a hora que ele voltou, ele voltou debaixo da chuva grossa, sabe? Aí ele chegou, mostrou a casa dele muito bonita, a fazenda, sabe? Os gramados, a piscina, na roça, né? Tudo muito bem arrumado, muito organizado. E a chuva caindo. No outro dia que ele foi acabar o vídeo, que ele mostrou o rio, né? Parece que eles não sejam se eles tinham desviado o leite dele. Ou o que que acontece lá. Eu não acompanho o canal dele. Eu sei que a água tinha entrado dentro de casa. Tinha inundado a garagem. Ele teve que levantar alguns moldes. Mas a piscina tinha retado com a grama de barro, sabe? E fora as pessoas que perderam vida, né? Que perderam suas casas. Quantas casas a gente viu... Nossa, Rosa. Quantas casas que a gente viu que arrancou o telhado, que arrancou a própria casa inteira, né? Não, dá licença. E arrancou a casa por inteiro. Então fica nosso respeito, nosso carinho aí. E a gente continua em oração por vocês. E que Deus continue dando saúde, né? Proteção e perseverança pra todos aí. E hoje eu tava assistindo mais aí, passou muitos dias, né? Pessoal falando sobre os voluntários, né? A água baixou, agora a enchente subiu de novo. E vem o mau cheiro. Muitas coisas... O pessoal falando muita coisa, muita coisa acontecendo. Então fica nosso respeito. E nosso carinho. A gente que tá aqui nessa distância toda, com esse tempo seca aí, ó. A gente nem faz ideia, né? Da tragédia, da dimensão que é. Mas a gente se solidariza com vocês aí, viu? Um abraço. Tem muitos seguidores que é do Rio Grande do Sul. Muitos mesmo. Então fica o meu carinho, o respeito nosso. Nossa aqui de todos, viu? E a terceira, a segunda coisa que eu queria falar, vou dar a palavra pra ela. Eu tenho que contar. Quer falar que eu que peteco a barriga, né? Não. A barriga dela tá tão ruim. Não é tão ruim. Se o senhor contar, eu vou ficar com raiva. O que é que tem, cabrinho? Vou contar, não. Tá. Vamos contar um dele? Não. Eu não tenho. Vê, ele conta tudo. Mel, mel. Não, tira da pílula. Sai, mel. Mel. Quieta, meu. Volta agora. Mel. Volta. Meu Deus, vai, Igor. Então vai lá, cara. Pode começar. E aí, gente? O intuito desse vídeo, hoje, é contar que a minha mãe não está muito bem, né, mãe? É. Infelizmente. De novo, né, Camila? De novo. Mais uma vez. Basicamente, vocês estão comentando bastante aí nos comentários o que é que tá acontecendo com a minha mãe, que tá notando que ela tá muito triste, que ela tá com o rosto triste, que ela tá mais ausente nos vídeos. O que é que tá acontecendo? Eu vou deixar um pouquinho meu pai falar e um pouquinho dela depois. Ah, eu não. É porque, assim, o pessoal tá comentando muito, ah, tô achando a Edivane, a nega, né, descaída, triste. Nossa, mas esse vídeo eu achei ela assim. Aí no outro vídeo, ah, o pessoal, ah, gente, a nega tá tão triste. Ah, é Camila, mas a Daniela não ajuda a Daniela nele. O que é que aconteceu? É, aí algumas pessoas, alguns, né, é porque um ou dois falam e faz um barulho pra todo mundo que fala bem, infelizmente é isso. Às vezes tem um vídeo aí, pessoal, que dá 50 mil visualizações, 100 mil, né, igual é normal dar, de 40 a 100 mil, 100 mil pessoas que viu, imagina, e é todo dia, né, todo dia, em 24 horas, 40 mil pessoas, no mínimo 40 mil pessoas assistiu um vídeo da Camila. Sai, Mel. É um volume muito grande, vocês estão em ideia, pessoal, são 2 milhão e 600 mil pessoas a cada 28 dias, 400 mil horas assistidas, então é muito, é um canal grande já, né, graças a Deus. E a gente sabe que no mês de retino, 99%, vírgula 99, que é o nosso bem, desejo nosso bem, que são os seguidores, né, a taxa de clique do canal da Camila é 10%, e o retorno, me fugiu do que fala aqui agora, é, a taxa de retorno do canal dela é 44%. O normal de um canal é 10%. De retorno. E, é, de retorno na visualização, engajamento e tudo mais, mas o canal Camila e Moda dá 44%, então é tipo assim, é, 34 vezes a mais do que o esperado pelo YouTube. É, não é 34%, são 3 vezes, né, 3 vezes a mais do que o normal, entendeu, que é a média, tá, e a taxa de clique, que é em torno de 15% a 20%, os vídeos em alta é 10%, vocês têm uma ideia, que o seu é 15% a 20%, beleza? É só pra vocês terem uma ideia aí que, graças a Deus, a família é muito grande, tá, e sempre a gente vê um ou outro, fala alguma coisa, fala outra, mas falar, a gente fala, né, eu mesmo pra falar, ó, minha barriga tá doendo, né, às vezes eu dou um pum aqui, alivio, vocês não sabem. Então, a gente fala o que a gente quer, e todo mundo fala o que quiser, comenta o que quer também, mas, e, é, a realidade de cada um, é aquilo que a gente tá passando e a pessoa que sabe, né, nós é que sabemos, então, é, como se diz, algumas pessoas falam assim, ah, às vezes o Daniel, eu vejo muitas pessoas falam, ah, o Daniel é muito bobo, o jeitão, o marido daquele, leva a família em risco, é, aqui é o nosso lugar, que nós tem condição de morar hoje, né, que Deus proporciona aí, eu agradeço todo dia, todo dia que eu levanto, eu converso com o Criador, e agradeço a ele pela oportunidade que eu tenho de levantar todo dia aqui, e morar aqui, eu adoro aqui, ah, tem cobra, tem buraco, tem escorpião, tem sapo, né, tem, sei lá, tem alguns outros empecilhos, e tem, em todo lugar tem, se não for pra cidade, vai ter outra coisa, se não for pra um outro lugar, vai faltar água, né, se for pra outra fazenda, vai, vai, não vai ter seco, o gado vai sair da, da fazenda todo dia, não tem pasto, a dona vai pedir a fazenda antes da hora, né, e larga nós na mão, então, cada lugar que a gente tá, tem uns problemas, e, 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 como se diz, falar é fácil, mas, passar por aquilo é só, quem tá passando mesmo, é que pai, é que sabe, né, outros falar, é porque a Camila, às vezes, não apoia, eu quero ver uma criança, um adolescente, uma boa recente, na idade da Camila e hoje, ajudar um dentro de casa, igual, é, ela ajuda nós, né, hoje ela é nossa patroa, ela é nossa, se precisar aí hoje, a nega falar, hoje, igual já aconteceu, infelizmente, não dá como fazer nada, uma época que você ficou de cama, né, nega, com a coluna, a Camila que cozinhava, limpava a casa, né, então, assim, quem é seguidor, quem tá, passava roupa, quem é seguidor, quem tá no dia a dia, sabe, né, sabe a personalidade de cada um, sabe do jeito de cada um, e é isso, a gente respeita a opinião dos seis, a nossa, eu tenho a minha, eu, pelo menos, sou do sistema, pessoal, eu tenho a minha opinião, respeita de vocês, ouço de vocês, mas a minha opinião é a minha opinião, beleza, eu não arredo o pé dela, não. É, é igual um ditado, né, é, cada um tem a sua opinião, mas cada um tem a sua realidade. É também, né, então, dona nega, conta pro pessoal, o que que aconteceu que você não tá bem nesses últimos dias, conta, pessoal. O problema, que eu não está bem, de eu tá, de eu tá triste, de eu tá, assim, Um pouco diferente? Isso, quase não tô aparecendo nos vídeos, apareço de vez em quando aí, e muito tá, eu tô me contando aí. Sentindo falta, né? Que eu tô com a cara ruim, que eu tô, às vezes, que eu tô sem graça, eu, primeiramente, depois do que acontecia com a minha mãe, eu, simplesmente, eu tô bem diferente, todo mundo tá me notando aí. E, e outra, eu tô com um problema seríssimo de coluna, acho que a maioria do pessoal do canal aí sabe, só se chegaram por último aí que não sabem, tá sabendo agora, eu tô com um problema seríssimo de coluna, eu tenho isso, tem dois anos que eu constatei. É, tá com dois anos, né? Tem dois anos que eu constatei. Foi, fez o exame tudo, né? Tirou o raio-x, fez o exame, mas, e, infelizmente, não melhorou. Voltou tudo de novo, do mesmo jeito, eu, com certeza, vou ter que procurar outro médico pra mim constar. E é isso, o meu problema aqui é de coluna, eu tendo que eu mal levanto da cama, não dou como fazer nada. E a Camila tem que chegar da escola, arrumar casa pra mim, passar roupa, que a roupa eu põe na máquina pra bater e deixo ela batendo. Aí o Daniel tira da máquina, põe no varal, eu nem mexer tendinho, não consigo mexer. Porque é uma dor muito insuportável, minha coluna tá inchada, e é difícil, é complicado essa dor, eu prefiro outras dores do que a coluna. E a coluna ataca tudo, ataca as pernas, ataca o braço, dor de cabeça. Psicológico, né? O psicológico da gente, é. É, sentindo dor. É, sentindo dor. Mas eu levanto cedo, graças a Deus, todo dia, é na volta do dia aí que eu sou obrigada a deitar mesmo. Eu levanto todo dia cedo, às vezes dou conta de fazer um café, no dia que eu não dou conta que o Daniel faz. Mas no café tá ruim, gente. E é isso, e agora esses dois dias pra inteira, eu peguei uma danada, dá uma grita. Passei pra ela. Estava me bloqueando mesmo. Eu tava ruim, papai. Uma tosse. É, a oitava vez que eu tô pro policial. Eu dou um chá de limão com a AFC. Três limão e três dentro de A. Corta ele em cruz. Tem gengibir? Uai, aquela torceira que eu tô falando do Lolo, né? Tá aí até hoje. Tá aí brotando ali, mas não é cor atirando a nossa becinha. Nós corta em cruz. Três, três, três e três. E eu taco o cimegripo nela, embrulho ela. Ah, qualquer coisa tá te dando uma agarradinha nele. Acabou de esquentar. Mas é isso aí, gente. É coluna mesmo que tá me atacando, infelizmente. Porque o treino tá feio. Nossa senhora, o treino tá complicado. É porque cada um tem um jeito, né? Eu falo assim, às vezes eu tô gravando, aí eu cremo do braço, né? E eu também tive que pelejar esses últimos dois meses aí com o braço doendo, né? Até não parou de mexer com o horta aqui. Eu segurei a mão com a horta porque eu não consigo mexer agora com picareta, inchada. O tolão aqui foi dar um de duro, eu sou macho. Os braços aqui não me atrapalham, não. E falou desse jeito. Eu tava aqui a horta, tudo que é picareta. E parece que o treino deu um... Sabe? Era pra eu ter recuperado antes. E aqui esse visto que eu fiz da ponte lá, arrumando o cabeçamento dela, cavacando a terra, aí que o meu braço se petecou mesmo. Nossa, eu passei dor esses dias. Na hora que vocês acabarem, eu quero contar uma história, mas é fugindo do assunto. Tá. Se me envolver, eu conto a sua. Tá na minha mão agora. E aí, pessoal, o que acontece? Eu venho pelejando, mas assim... Eu tô sentindo dor, mas eu converso. Às vezes... Chitingo. Chuto um tempo ali, aí a raiva passa, né? Morde um pedaço de pau. Morde. Agora o sistema da negra, né? Ela fica mais quietinha, sabe? Mas não dá o braço a torcer, não. A gente levanta cedo. Faz seu cafezinho. Tá falando de roupa. E tá falando, às vezes, de limpar a casa. Mas ela é guerreira, né, Camila? Ela levanta, faz. Ela... Ela não espera pra ninguém. Ela não chama ninguém. Eu deixo vocês fazerem no último caso. Porque eu não dou conta mesmo. Enquanto eu estiver dando conta, eu faço. Ela vai até o extremo dela. Aí na hora que ela fala assim, eu não consigo mais. Aí ela fala, ó, gente, chega. Esse tempo atrás, eu acho que até gravou um vídeo, né? Eu... Acho que foi da coluna também. A casa, Camila, teve que arrumar pra mim. Um dia. Teve. Teve. Esses dias, ela teve que arrumar. Eu não tava dando conta. Eu acho que aconteceu umas duas vezes, né? Eu nem levantando da cama, eu tava. E você fica até acalmada, né? Sim. Quando eu treinava assim. Eu fiquei dois dias de cama mesmo. Ela chega... Tentada direto. E até as pernas, né? Até as pernas, tudo. Braço, as pernas, as costas. Aí, é dormece, você fala, né? Tudo. Não sei se vocês também tem esse problema aí que tá assistindo. Olha. Ela dormece as pernas. O braço dói demais. Pra acabar de tirar esse ombro aqui. Ó, que poeira que fez lá. Deu problema? Vai aí. Não, que vai andar ali brigando. É. Seu pai precisou dar uma saídinha, mas ele já tá de volta. Aí, ó. Gavião, pessoal. Não, Mel. Tira as palmas. Ah, mas os gavião... O rabo já derrubou, pessoal. O gavião tem feito limpo aí na... Agora na Zangolinha. Porque aqui a Zangola menor tá acompanhando as véias mais pro mato. E os gaviões aproveitam. Tem muita árvore aqui nos pastos, né? Mas tá comendo muito, sabe? A Zangola tá grande já. Aí já tá começando a cantar. E mesmo assim, eles pegam. As unhas que tá salvando a ninhada pro completo. É a Zangola que foi criada com a galinha. Porque a galinha costumou é sempre aqui na porta. Sempre aqui perto. Ó, essa tava aqui agora. Imagina se vocês tavam vendo essa aqui no fundo, né? Tá Zangola certinha. Não morreu nenhuma. Agora aqui as outras que tá com a Zangola. É zero a trinta e poucos. Tá sobrando... Dez... Dez... Quatorze. É. Aí tem a outra ninhada, que é as pequenininhas, que tá com a galinha ali, que... Essas aí tá salvando bem também. Mas beleza. É o que a gente tá falando mesmo? Sobre minha mãe não deixou a penteca cair. É, eu sei. Eu tava... Ah, pode contar a minha história? Pode. É o seguinte... Hoje... O que que ela vai falar? É o seguinte... Nós passamos, né? Aí nós temos que buscar os meninos ali na fazenda, né? Na hora que nós tivéssemos chegando na casa... Adivinha quem passou na frente do carro? O pintado. Não, lá naquela casa? Qual pintado? O doutor pintado. O gato? Aquele gato é um burricido? Olha, ele não tá aqui hoje mesmo, não? Não, ele passou de frente o carro assim, ó. Aí meu motorista desviou dele. O meu motorista? É, o motorista. Ah! Meu motorista. Desviou dele. Motorista da condição. Isso. Seu rosto é trincado. Eu sei, pai. Ele falou que ia passar a creme. Eu desviei. Aí ele desviou dele. Ele desviou dele. O pintado entrou pro mato. Aí eu fui e falei pros meninos quando ele aparecer lá pra eles avisarem nós. Pra nós ir lá buscar ele. Ah, Camila. Aí ele falou que ia tá batendo os gatinhos lá. Tá indo lá batendo os gatinhos lá? Por isso que eu chego naquela poeira. E a negra fica, ai, tadinha. Enfim, você não trata do galo. Eu falei, eu rumo comida lá na casinha. Eu dei comida na mão dele, na boca dele. É verdade. De hoje cedo. É que, ó, eu rumo comida lá na casinha pra eles. Ração. Compro ração. Rumo lá na casinha. Coloca aí. Não tá tratando os gatinhos. Rumo comida cá na fornaia. Em dois lugares. Em dois lugares. Fica ração a delivery. Aí você que fez ontem? Pegou ração. Comou um pouquinho de carne. Tadinho. Fica aí. Vem cá, você vê toada que tá comendo. Lá na teia da varanda. Na cabeça cê está. Falei negro. Eu sou dependendo de... Você puleia vazio? Tratado de um gato na boca. Eu trato. Não, não trato não. Tá lá disponível. Não tem nada. Eu tava meando. Meando? Sem se ver. Da manhã eu tava caçando a Joana lá em cima. Batendo nos gatos vizinhos. O Alistão, desculpa nós aí que... Tadinho é o guerreiro que vai lá e... E ele que tem que trazer o guerreiro pra nós. Então. Doido o guerreiro passa lá. Vê se dá com a gente apartar aí mesmo aqui, né, Lói? O senhor? O senhor. Com a polo. Tadinho. A polo é doido. É, eu sei que é doido. A polo. Tá correndo ele todo dia. Tá andando todo dia de tarde, né, gente? Hoje não vou andar não porque o povo tá limpando o campo. Tá cheio de mato. Ah, tá? Ó. Vai reformar o campo lá? Tá reformando. É, ano de eleição tem. Só vem máquina trabalhar. O trem mais fluxo, né? Ó o Matabu nosso aí, pessoal. Então, Matabu não tá precisando. Até hoje. Até onde? E aí, Ney? O que mais? Remata. Foi o que eu tinha falado o negócio da minha coluna, né? Também me prejudicando bastante. É a coluna. Eu acho que é por isso aí que tá havendo vários comentários aí. Não é só a pessoa que comenta, são vários. Porque eu tô meio triste, meio contrariado, cara ruim. Não é isso. Não é quando eu tô contrariado pra trabalhar, não é quando eu tô contrariado pra gravar. O problema é isso aí. A dor, gente. A dor que eu tô passando. Não é fácil. Só quem tem dor na coluna aí, quem tem problema na coluna, sabe. Eu sei que muitas pessoas vão comentar aí, Dona Negra, Edmany. É verdade. Também tem esse problema. Eu conheço fulano que tem esse problema. E é desse jeito aí, ó. Sei que as pessoas vão entender assim, ó. E tem o outro lado também, pessoal. Quando a Camila começou com o canal, até foi a primeira pessoa que orientou nós, né? Que deu as dicas nós. E que divulgou a Camila foi a Fran, né? A Fran Adorno. Aí no belo dia, lá no último dia que ela tava com a gente lá, ela falou, ó, pai e mãe, vocês têm que aparecer com a Camila nos vídeos dela. Aí ela falou, não, mano, não tem coragem não, né, Neide? Não tem coragem de mexer com câmera não, Fran. De aparecer assim, é um monte de vergonha. E eu tenho um complexo de criança, eu sofri muito. Hoje em dia o pessoal fala bullying, mas antigamente o povo brincava muito comigo, né? Gordo, peitudo. Aí o pessoal abusava muito de mim. Aí eu pensava, não, mas se eu aparecer na frente, no canal, o pessoal vai ficar rindo de mim. Eu já vi muito comentário do pessoal. Hoje em dia não, hoje em dia a cabeça tá branca, ó. Hoje em dia é como se diz, ó, o Daniel na estrada lá e pronto. Não tô nem aí com o que o pessoal fala, não, mano. Antigamente eu tinha muito complexo disso. E eu não aceitei muito bem isso no início, não, sabe? Eu até pensei, falei, ah, se tiver que aparecer, eu não vou mexer com o canal, não. Com a Camila, não vou ajudar ela, não. Aí a negra também mesmo, gente, ah, eu morro de vergonha, estranho. Só que com o passar dos dias eu virei uma... Uma peça única. Sem vergonha, mano, eu vou pular essa palavra aqui. Sem vergonha, conversa demais. E a negra continuou com o jeito dela. Ela não gosta de gravar assim. Eu gosto mesmo. Eu tenho vergonha até hoje. Vocês podem ver, tem dia que eu falo, negra, na gravação nós dois, você pega a câmera lá, enquanto eu vou fazendo o seu serviço, você leva o pessoal aí, vai mostrar a tua coisa. Mas o que eu vou falar, claro, você fala, mas ela vai lá e faz. Aí o pessoal fala, não, gostei da negra hoje gravando e tal. Mas vocês podem ver que eu falo muito pouco. Eu falo algumas palavras, alguma coisa assim, eu falo, mas pouco. Não foda falar muito. Se apareceu um mosquito na frente da câmera de vocês aí, aqui é os mindinhos, gente. Mindinhos, seu vizinho, pai de todos fura-bolo, mata-pioi. E aí eu também sou de jeito, né? Eu tô muito tivo também, quase não gosto de conversar. Então, mas vamos fazer um aê pra minha mãe pra ela melhorar, então? Aêêêêêêê! Melhoras! 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 Cote, cote, bata pão, pioi! Não, parante, pioi! Vocês estão me mostrando, gente, uai. O que é uma coluna ruim vocês não dão? Dão tranca, como eu me sentei bem no barranco. Lógico. Eu tô gravando toda. Que soça! Como tá com o peito carregado, né? Nossa senhora. Mas só de onde pra cá? E ela não gripa não, gente. Não gripa. O trem é tão ruim que nem gripe pega, ó. Ai! Belisquei o banco. Olha o que foi! Beliscou mesmo, isso que não gosta dos tamboretes. Bermuda fina. Beliscou, mas viria. Quase noite, foi. Você vai ficar sem cueca, pai? Não, eu não fico sem cueca, amiga. Eu não gosto muito de usar cueca, não. Vamos lá, então? Vai gerar tão mimo, pô. Editou aí. Pessoal, é isso. Nele. E esse frango aqui, você vai fazer ele. Olha lá que é vermelho também. Eu quero que a galinha ali tá gorda. Ela tá com seis frangos aqui, gente. Eu quero a galinha fazer sopa. Eu também quero. Não, mamãe, frango. Olha lá, aquele lá com esse biolinho, eu acho que não deu pra vocês verem daí. Aquilo ali? Não, o vermelho. Esse pequeno aí não. Mas tá com seis frangos aí. As coxas deles dão mais ou menos dois quilos, cada coxa. E tá precisando de... Você tá devendo o Maurício? Não, mãe, tem que vir aqui. Não, você não vai levar frango não. Tá esperando o negócio pobre. Se nós espera o Maurício, vem cá em casa buscar um frango, ele vai virar galo, vai engenriar a perna. Não leva pra ele. Eu vou preparar um frango pra você aí, Maurício. Eu já falei com ele. Passar na esquina com ele. Passar na esquina com ele. Passar na cruziada com ele. Passar na cruziada com ele. Maurício é irmão dela. Passar na cruziada com ele. Trabalhei com ele. Foi o intermédio do Maurício que eu casei, gente. Meu cunhado. Quando é, meu cunhado? Trabalhava com ele lá na Serra Norte. Você tem que puxar saco mesmo? Lá em Bolitizeiro. Aí eu trabalhei lá oito anos e meio na fazenda. Aí eu comei um serviço no carro. Ah, uma hora faz um vídeo contando como conhecer a negra. Pode ser. Você quer saber? De novo, velho. Não, não fez não. Não, não. Você já conta isso direto. Eu falei com a negra. Vamos fazer um... O pessoal pede muito, né? Daniel, conta como é que você conheceu a Divan. Que é uma coisa rara. Um bicho feio igual eu. Passar com um trem desse aqui. O dia que eu vim é a primeira vez. Que eu ia estar com a bermuda jeans e a camiseta verde. Aí... Porque trenzinho assim eu não dei papo, não. Porque é bonita demais, né? Aí passei lá com a minha cunhada. Tava lá arrumando as unhas no banquinho de uma liga. Na rua? Não, lá dentro da cozinha. Ah, era? Na cozinha? Aí eu não dei muito papo, não, né? Aí nós saímos, o trem deu uma ligaçãozinha assim, sabe? E eu fui pegar o telefone dela. Mamãe, eu tô contando a história. Mostrei com o dia que eu vi as trenhas arrumadas na minha frente. Cheirosa. Eu falei, ô... Diabo! Quiserem despedir do vídeo? Ah, não. Você não sabe, não. Você é minha filha. Mas não conta. Nós gravamos o vídeo de quando. Quando? Não. Tem nada que acontece pro jeito, não. Não. Devia ter contado vocês. Agora eu não vou deixar eu contar pra vocês mais, tá vendo? Então, na tchau, gente. Ela é sistemática. Hasta la vista, baby. E sobre a coluna aí, vocês vão ficar sabendo no decorrer dos vídeos. O que que tá acontecendo. E se eu não melhorar, eu vou consultar de novo. Tchau, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não, quieto. Bundo murcho pro meu lado. Não, está que ia ser. Bom dia. E aí E aí E aí